Esse é o mais um vídeo do canal Mink e hoje a gente vai jogar Baldings Basic com PAMU Com meu amigo aqui, ele é um rodogapão desse antes E ele, eu não sei porque, é que cada um vídeo que eu gravo com ele, ele fica mais burro Eu quero comer PAMU Ele é fechurada, é por PAMU Baldings Basic em educação Angelulululão Está doido Está doido Mas isso daqui é de sete notícias Olha o calvo É sério É de tudo aqui É de tudo aqui Percebeu a careca dele É Ih, outra coisa eu percebi, o bicho passa batum A sobrança dele é um palito Olha só isso daí direitinho, olha pra cara dele É um palito, a sobrança dele Para, o bicho é magrelo Ele só sabe zoar, ele não é Não Vamos lá Oito menos zero Oh, calma, o Saitama falando Peraí Só que o Saitama é o verso Peraí, oito menos zero É nove É nove É dois Não, vai ser burro É vinte É sete menos três, é quatro É sete E como eu acertei, eu queria errar Três menos oito, dois Ai, que burro É sério Apagou a gravação Que eu tive que dar um corte Tá bom Oito Oito menos seis Vinte e nove Tá Pode colocar Coloca Não, é seis Ah, isso daqui É um É sério Para de chorar Acontece não é, tu tem Não, eu sei acontece não é, tu tem Porque tu, porque eu sei Porque, porque tu é O calvo O calvo O calvo Como é que tu sabia que o calvo tava aí? Sabendo Corre, corre, corre Corre do calvo O calvo, te passa batom Ah, não Pega Calvo, te passa batom Para Eu acabei de pensar aqui E o de doblos Não, tô correndo no corredor Ainda bem Ah, não 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 É do capeta não Por favor, não Que ódio Eu tenho que pular corda Onde eu não pular corda Eu não posso sair Por causa dessa menina Vé Agora é sua vez É de jogar Gente, agora Agora o meu amigo burro Que deu uma droga Mais um calvo Segurando um palito Vai, joga Pera aí Pera aí Tá bom Eu vou parar de espor Igual o dente É da primeira Eu vi Foi eu que joguei É mais dois Eu vou saber Eu vou saber A força É pelo menos uma Eu vou Que eu sou É o mais Inteligente Do mundo É o mais Inteligente O mais inteligente É dos dois É igual a três É igual a setenta Gente, o calvo ficou triste Gente, pera aí Ele não é calvo Dá pra ver Se você olhar bem pro fundo Dos olhos dele Dá pra ver Se ele tem Um fio de cabelo Ele é o cebolinha do futuro Não tem calvo desse jeito não Não dá Ave Maria Sem te assistir A turma da Mônica Jovem Nossa Ele vai ser chique Mas agora eu tô vendo Como ele vai ser Adulto Tá bom Vamos parar de zoar O calvo Gente, eu tô acertando Não pode fazer Com o gulho É agora É tu que tá jogando Lembra? Aham A gente lembra Que a gente tá jogando Agora é ele Calvo Sai daqui É burra Tu vai raspar a minha cabeça Trem feio Ah, já tá Hum Bicho feio Ih, olha a criança Que me obriga a pular cor Ih, ela é mariguda Ah, não Sério Já Já Ih, é o balde Bicho Vamos Para o cabelo Ah não Olha para a foto dele Sério Só olha para a foto dele Ah, não vou É minha vez agora Gente, agora Só eu é que tô jogando É claro O dono do canal A esposa dele A esposa dele chutou o balde A esposa dele chutou o balde A esposa dele chutou o balde É sério Por que você usou o balde? Ah não, vem Acabei de descobrir uma coisa Os olhos dele é esbugalhado Se liga Se liga Olha aqui Olha para os olhos dele Eu vi O que você fez Parece uma azeitona O que você matou? A esposa dele Parece uma coxinha virada Não é que parece mesmo É uma coxinha virada O passarinho Vai procurar um galo Para pinicar Que coisa é essa? Que que foi Seis mais um Deixa eu pensar Seis Menos um É igual a quatorze Não, velho Seis menos um Igual a quatorze Menino É sete Dois menos quatro Deixa eu contar Quatro tira dois É oito E três menos três É três É seis